Duas horas antes de iniciar a partida penapolense contra São Paulo, a fila do lado de fora do estádio já era grande. Os torcedores vieram de diferentes cidades da região para conferir o jogo. E a emoção vem primeiro para os São Paulinos. Nos primeiros minutos da partida, Rodolfo marca o gol do São Paulo. O CAP reage intensificando o ataque, mas perde várias chances de gol. Cerca de 13 mil torcedores aqui no estádio, o Tenente Carriço, um jogo que já está na história do penapolense. Está faltando finalização, mas está muito bom. O CAP vai virar 2x1 para o CAP. O penapolense pode buscar empate daqui a pouco, para um segundo tempo muito bom. Agitou toda a cidade, de toda a região. Quantos aspectos jogam, filho? 4x0. No segundo tempo, o penapolense continua forte no ataque. Mas o São Paulo também não dá moleza. E a Demilson acaba marcando o segundo gol da partida. E por mais que o CAP tentasse reagir, o placar não muda. Fim de jogo, 2x0 para o São Paulo. O time do penapolense já vinha fazendo boas partidas. É um campo com as dimensões maiores, um campo bem grande, que deu bastante espaço para o penapolense jogar. Mas, felizmente, a gente não tomou nenhum gol e conseguimos sair vitorioso. Nossa equipe se fechou lá atrás, saiu no contra-ataque. Fizemos o segundo gol e matou a partida. Hora de avaliar o desempenho dos jogadores. No caso do São Paulo, o time quase todo reserva nem precisou contar com a força de ganso, que teve uma participação discreta no jogo. Já para o penapolense, fica a emoção de ter vivido uma das mais importantes partidas de toda a história do clube. A gente fez um gol no início do jogo, depois criamos um a outro. Depois, quando eles adiantaram a linha de marcação, ficou o jogo muito aberto. E a gente finalizou o primeiro tempo com algumas dificuldades. No segundo tempo, a gente reposicionou a equipe dentro de campo. E fizemos um segundo tempo melhor. E pelo que a gente fez, principalmente no segundo tempo, a gente sai merecedor do resultado. Nós tivemos um bom volume de jogo. O São Paulo teve poucas chances. Nós oferecemos algumas situações para eles, mas nossa equipe se comportou bem. Nós tivemos mais de 12 finalizações. Nós chegamos muito próximo da zona perigosa do gol de São Paulo. Infelizmente, não tivemos tranquilidade para finalizar bem. O importante é trabalhar, melhorar, principalmente essa última jogada nossa que está faltando.